Aqui no Prado Rodas e Pneus você vai encontrar um serviço especializado de muita qualidade em todas essas marcas que você está vendo aqui no seu vídeo, certo Vitor? Isso mesmo, para todas essas montadoras que você está vendo a logo aí no seu vídeo, nós temos rodas originais, viu Eric? Tipo, vou dar um exemplo, roda original do Toyota Corolla 2016, nós temos, roda da Jeep Renegade, nós temos, roda do Hyundai HB20 novo, nós temos e assim por diante E além de tudo isso, nós também temos uma super promoção, é preço de atacado na realidade, por isso que é um preço promocional imbatível em pneus novos dos Aros 13 ao 22 Praticamente todos, né? Todos, é o que a frota nacional hoje usa E também temos opção de parcelamento aqui na nossa loja pelo Visa e Mastercard em até 12 vezes no cartão 12 vezes para você, e vem cá, pintura de roda faz também? Pintura de roda, riscou as rodas do seu carro, vem até a Prado Rodas que nós restauramos Qual o endereço? Avenida Aureliano Cardia, número 65, bem ao lado do Sesc Telefone? 3313-6540 Prado Rodas e Pneus Venha!